Você se lembra de mim, eu nunca vi você tão só Ó meu amor, ó meu xodó, minha paia Você se lembra de mim, eu nunca vi você tão só Ó meu amor, ó meu xodó, minha paia A esperança batendo no peito, o time tá pronto, perfeito Pra Bahia não parar, só faltava um nome pra gente cantar Jerônimo, Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jerônimo, Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jerônimo, Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jerônimo, Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Tá faltando força e amor, para governar Com pulso e coragem, doutor, pra realizar Pra fazer pela Bahia, o que fez pro Salvador Peço licença pra contar o povo da história de Jerônimo Seu nome é sinônimo de trabalho, coragem e amor Seu trabalho no governo chegou pra toda Bahia É o nome do povo, é grande gestor Que alegria o homem chegou Jerônimo, Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jerônimo, mais Bahia, mais Brasil Tá com Lula, eu também tô AACM, meu amor, quem gosta da Bahia quer AACM Neto AACM, meu amor, quem gosta da Bahia quer AACM Neto Eu bem que avisei que ele não vale nada Agora cês tão vendo o tamanho da lapada Eu bem que avisei que ele queima na largada Agora cês tão vendo o tamanho da largada Começou, pula, pula, começou, pula, pula E o povo só quer ficar com Gero e Lula Começou, pula, pula, começou, pula, pula E o povo só quer ficar com Gero e Lula Começou, pula, pula, começou, pula, pula E o povo só quer ficar com Gero e Lula Começou, pula, pula, começou, pula, pula E o povo só quer ficar com Gero e Lula Eu bem que avisei que ele queima na largada Cês tão vendo o tamanho da lapada Eu bem que avisei que ele não vale nada Agora cês tão vendo o tamanho da lapada Começou o pula, pula, começou o pula, pula E o povo só quer ficar com Jairo e Lula Começou o pula, pula, começou o pula, pula E o povo só quer ficar com Jairo e Lula E o povo só quer ficar com Jairo A esperança batendo no peito O time tá pronto, perfeito Pra Bahia não parar Só faltava um nome pra gente cantar Jairo e Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jairo e Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jairo e Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jairo e Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jairo e Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jairo e Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jairo e Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô Jairo e Lula tá, eu também tô Jairo e Lula tá com ele, o povo tá, eu também tô E o povo só quer ficar com Gero e Lula